Nossa, eu nem sei por onde começar, mas vou falar Eu sei que vai doer, vamos chorar, mas eu já não te amo Calma, senta aqui, não é fácil pra mim também sentir A flor muda de cor, vira capim, mas acabou o encanto Eu nunca fui santo, mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos, mas não dá pra negar que o fogo vira um brasa Desesperador, mas é melhor o fim Pra não ter mais dor, eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidido dessa vez? Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Nossa, eu nem sei por onde começar, mas vou falar Eu sei que vai doer, vamos chorar, mas eu já não te amo Calma, senta aqui, não é fácil pra mim também sentir A flor muda de cor, vira capim, mas acabou o encanto Eu nunca fui santo, mas eu tinha vontade de voltar pra casa Falo isso aos prantos, mas não dá pra negar que o fogo vira um brasa Desesperador, mas é melhor o fim Pra não ter mais dor, eu vou ter que partir Me perdoa, mas não vou voltar Pode pôr alguém no meu lugar Quem tá decidido dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Mas não vou voltar Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Sei que isso vai doer depois Quem assume o risco dessa vez Sou eu Eu tô indo embora por nós dois Eu tô indo embora por nós dois Eu tô indo embora por nós dois